É Deus abençoando e os contrafalando Olha, falaram que o vaqueiro não ia vencer Não ia vencer, não ia vencer Mas olha, Deus abençoou e fez acontecer Fez acontecer, Deus fez acontecer Olha, se liga aí, doidinho, deixa eu te dizer Tenha massa em Deus quando quiser vencer Quem coloca Deus acima e tem a fé dobrada Porque a quem Deus promete, ele nunca falha Olha que é Deus abençoando e os contrafalando Os contrafalando, os contrafalando E os doidinho aperreado e o vaqueiro estourando O vaqueiro estourando, o vaqueiro estourando Olha, todo mundo já sabe que tu não me aguenta O povo tá do meu lado e Jesus à minha frente Quanto mais você bate, mas o vaqueiro cresceu Não sou massa de pão, mas eu sou filho de Deus Quanto mais você bate, mais o vaqueiro cresceu Não sou massa de pão, mas eu sou filho de Deus Pode falar, pode falar Quanto mais você fala, faz o vaqueiro estourar Pode falar, fala mal de mim Quanto mais você fala, faz o vaqueiro subir Pode falar, pode falar Quanto mais você fala, faz o vaqueiro estourar Pode falar, fala mal de mim Quanto mais você fala, faz o vaqueiro subir Falaram que o vaqueiro não ia vencer Não ia vencer, não ia vencer Mas olha, Deus abençoou e fez acontecer Fez acontecer, fez acontecer Olha, falaram que o vaqueiro não ia vencer Não ia vencer, não ia vencer Mas olha, Deus abençoou e fez acontecer Fez acontecer, Deus fez acontecer Se liga aí doidinho, deixa eu te dizer Tenha mais fé em Deus quando quiser vencer Quem coloca Deus acima e tem a fé dobrada Porque a quem Deus promete Ele nunca falha Olha que é Deus abençoando e os contra-falando Os contra-falando, os contra-falando E os doidinho aperreado e o vaqueiro estourando O vaqueiro estourando, o vaqueiro estourando Olha, todo mundo já sabe que tu não me aguenta O povo tá do meu lado e Jesus na minha frente Quanto mais você bate, mais o vaqueiro cresceu Não sou massa de pão, mas eu sou filho de Deus Pode falar, pode falar Quanto mais você fala, faz o vaqueiro estourar Pode falar, fala mal de mim Quanto mais você fala, faz o vaqueiro supir Eu disse, pode falar, pode falar Quanto mais você fala, faz o vaqueiro estourar Pode falar, fala mal de mim Quanto mais você fala, faz o vaqueiro supir Falaram que o vaqueiro não ia vencer Não ia vencer, não ia vencer Mas olha, Deus abençoou e fez acontecer Fez acontecer, fez acontecer Olha, falaram que o vaquero não ia vencer Não ia vencer, não ia vencer Mas olha, Deus abençoou e fez acontecer Fez acontecer, Deus fez acontecer Fez acontecer, Deus abençoou e fez acontecer